Quando te aparecem um número em cima de outro, em cima de outro, cada vez mais pequeninos, não sabes o que acabas de fazer? E quando tens parênteses no meio disto tudo, ainda fica pior, não é? Chegaste ao vídeo certo. Eu sou a Idália e aqui no canal do Bairro de Ideias vou-te apresentar uma forma simples de resolves esta questão e de perceber a diferença entre as duas potências. Vamos começar por uma simples pergunta e depois apresente a regra da potência de potência e por fim, um truque especial. Fica mesmo até ao fim. Então a pergunta que nos corpos vamos resolver é se há que 4 ao cubo ao quadrado com parênteses é igual a 4 ao cubo ao quadrado sem parênteses. O que é que te parece? Se calhar pensas que sim. Nós vamos analisar cada um dos números um de cada vez. Quando temos 4 ao cubo ao quadrado com parênteses, o que é que isto significa? Que o 4 ao cubo tem que estar multiplicado por si próprio duas vezes. Ou seja, 4 ao cubo vezes 4 ao cubo. Ou seja, a base é o 4 e o 3 está duas vezes. Então basta-nos fazer 3 vezes 2, que dá 4 à sexta. Podemos já daqui deduzir uma regra. Sempre que temos os parênteses, já vamos ver o outro caso. Basta-nos multiplicar os expoentes para termos a resposta final, como aqui na regra. E agora vamos analisar a outra situação, mas sem os parênteses. E verificar se são exatamente iguais ou não. Então temos 4 ao cubo ao quadrado. Agora, a base já não é o 4 ao cubo. A base é apenas o 3. E temos-nos concentrado aqui. Ou seja, o 3 está a multiplicar por si próprio duas vezes. Então é a mesma coisa que temos o 4 elevado a 3 vezes 3, que dá 4 elevado a 9. Então a resposta à pergunta é não. 4 elevado a 9 não é a mesma coisa que 4 elevado a 6. Será que é sempre assim? E agora vamos analisar esta pergunta. Será que aqui também é diferente ter parênteses e não ter parênteses? Então vamos analisar um de cada vez. Quando temos 4 ao quadrado, ao quadrado. Já vimos com a regra de há pouco que bastava-nos fazer, como temos parênteses, o expoente multiplicado por um pelo outro. A mesma coisa que temos 4 elevado a 2 vezes 2, que dá 4 elevado a 4. Daqui está percebido. Vamos para a outra situação. Que é o 4 elevado a 2 e elevado a 2 saem os parênteses. Já sabes que a primeira coisa a fazer é isto. 4, 2 ao quadrado é a mesma coisa que termos 2 vezes 2. Que é o 2 repetido 2 vezes. E isto nada mais do que é 4 elevado a 4. Pois é. Neste caso, eles são iguais. Ter parênteses ou não ter parênteses é exatamente a mesma coisa. Mas é só nesta situação. Porque 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Não há mais nenhuma situação em que eles sejam iguais. Por isso, cuidado. Regra, eles são diferentes. Esta é a exceção. Desta vez, deixei-te apenas uma regra das potências. Mas, se tens dúvidas sobre as outras regras, assiste a este vídeo. Certeza da absoluta que vais ficar a perceber todas as regras das potências. E anteciente para não perderes nada, subscreve o canal e acompanhe as próximas dicas. Já agora, nos comentários, podes colocar todas as dúvidas, creio-te todo o gosto em responder-te. E ainda, na descrição, terás acesso a outros links de outros vídeos. E assim não perdes nenhuma. Até à próxima dica!